Olá, meu nome é Patrícia Serqueira, sou escritora e hoster do podcast Pate Papo e hoje eu estou aqui para falar de escolhas. Hoje eu vou falar de escolhas, começando pela minha, de estar aqui em um domingo ensolarado gravando para você. O que me levou a estar aqui em um momento que eu poderia estar na praia, na rede, no sofá, foi a frase que eu postei hoje de manhã no meu Instagram. Na sutileza de cada instante mora o nosso destino. Não é assim nos filmes de ação, as coisas se definem tanto para o bem ou para o mal em segundos. E nos filmes em que as pessoas se encontram por aí, nos filmes que uma ideia muda toda uma vida. Na vida também é assim, as nossas escolhas a cada instante traçam o nosso destino. Depois de postar essa frase, eu comecei a perceber ainda mais a sutileza do instante. E a minha vontade foi de vir aqui te contar que a cada instante a gente decide sobre o nosso futuro, mesmo que a gente não saiba disso. O fato de eu estar aqui hoje, num domingo, certamente vai mudar a minha segunda-feira. Com isso, eu vou poder focar mais os projetos que estão na mesa e que tem prazo de entrega. Mas não foi isso que me levou a usar o meu tempo livre para vir aqui. Eu percebi que o fato de eu estar aqui prova que não existe o tempo certo das coisas. Existe somente o tempo e o que a gente faz dele. O que a gente tem dentro da gente deve cada vez mais fazer parte da nossa vida. E não importa se é o que deveríamos fazer ou não, naquele momento. Foi bem na hora que eu estava no sofá, junto com o meu gatinho, e depois de ler um poema, que eu decidi gravar esse episódio pra você. O poema, talvez você já conheça, é do escritor gaúcho, considerado um dos maiores poetas do século XX. Mário Quintana. O poema O Tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram cinquenta anos. Agora, é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Segueria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Esse foi o poema de Mário Quintana, O Tempo. Logo depois de ler, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o autor. E eu descobri cinco lições de vida para aprender com Mário Quintana. E foi isso que eu quis compartilhar aqui hoje. A primeira lição. Defenda suas convicções, mesmo quando elas pareçam estranhas. Olha que interessante. Mário Quintana sempre assinou seu nome sem o acento agudo no ar. Ao contrário do que a norma diz. Quando perguntavam para ele o porquê, o poeta simplesmente respondia que havia sido registrado assim e pronto. Não tinha para que mudar. Defender nossas convicções, desde que elas não prejudiquem ninguém, é realmente algo que eu aprendi bem cedo. As convicções são fundamentais para que a gente encontre o nosso lugar no mundo. Um lugar que é só nosso. Que ninguém nos tira de lá. Defenda o que te faz única, único. Mesmo se a norma não for essa. Como fez Mário Quintana, tirando o acento do Mário. A segunda lição, reconheça que há objetivos que simplesmente não te servem para muita coisa. Mário Quintana tentou três vezes uma vaga na gloriosa Academia Brasileira de Letras. Sem sucesso. Mais tarde, ao ser convidado para uma quarta candidatura, com promessa de ser eleito por unanimidade, o poeta simplesmente disse, não, obrigada. É legal pensar nisso. Uma coisa que a gente lutou tanto e cansou dela. Eu também estou nessa. Eu procurei várias editoras e nenhuma me responde pelo original do meu segundo livro que eu escrevi e mandei. Eu sei que demora, mas eu confesso que a minha paciência tem limite. Isso não me faz desacreditar no meu trabalho, de maneira alguma. E isso também não quer dizer que eu não lance o meu livro, mas quer dizer que existem outras maneiras e é para elas que eu devo olhar. Talvez daqui sabe lá quanto tempo uma editora me responda e eu diga, não, obrigada. A terceira lição, o tempo é um dos bens mais preciosos que podemos ter na vida. O tempo foi um personagem presente em muitos dos escritos do poeta gaúcho. Uma das frases mais geniais do autor reflete a importância de usarmos nosso tempo com inteligência. Não faças da tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo de passá-la limpo. É isso. A gente não tem tempo para desperdiçar o nosso potencial. A gente não tem tempo a perder com o que a gente não tem, não consegue. Esse tempo é o tempo de fazer o melhor do que a gente tem. E não importa a situação que a gente esteja, mas o que a gente faz dela. A quarta lição, todo mundo tem dias ou meses ou anos ruins. Tenha paciência e persista. Apesar de escrever desde o começo da adolescência, Mário Quintana só teve seu primeiro livro publicado aos 34 anos de idade. Chegou a ser despejado do Hotel Majestic em Porto Alegre, onde viveu uma boa parte da vida. E que hoje tornou-se uma casa de cultura em sua homenagem. Esse exemplo serve para todas as pessoas que acham que está tudo perdido, que o melhor já passou, que as chances já passaram, que nada vai mudar. A vida é um jogo sem regras, um mistério. E enquanto houver vida pela frente, haverá chances, oportunidades, aprendizados. Eu comecei a escrever com quase 50 anos. Eu sempre escrevi, mas eu comecei a me reconhecer como uma escritora a partir desse tempo. E hoje, aos 52, eu sinto que estou começando. Mas isso não me desanima. Isso me motiva a escrever cada dia mais. E a quinta e última lição. Cuidar de si mesmo é o melhor que pode fazer pela sua felicidade. Cuide do seu jardim e as borboletas virão até você. É uma das frases mais bonitas do poeta. E é isso. Cuide de você, dos seus pensamentos, das suas escolhas, do seu corpo, das suas relações. E a vida vai cuidando de tudo mais. E por isso, agora eu vou me despedir e cuidar do que é o mais importante nesse dia. Colocar o peixe fresco no tempero e aproveitar do meu domingo. Porque afinal, a vida não é feita de tempo. O tempo é feito de vida. Eu te desejo uma ótima semana. Que você encontre tempo para o que te faz bem. E se isso não fizer mal a ninguém, faça. Até a próxima terça-feira. Até lá. Me promete. Fica bem. E te cuida. Tchau. 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 Tchau.